Bem amigos do Dimensão News, muito boa tarde para vocês. Nós estamos aqui no camelódromo, numa lancheria do Nego, conversando com vocês, levando umas imagens dessa tarde de quinta-feira. E passamos aqui, estamos conhecendo a família do Martin. O Martin trouxe o Nereu, a sua esposa Rose, e vem mais um também, já está com três meses. Mas esse vai ser brasileiro, tá? Eles são argentinos. Isso, a gente é argentino, e bom, obrigado a vocês também por dar a possibilidade de compartilhar nosso viagem. Nós somos uma família a bordo por o mundo. A gente está viajando uma travessia da Argentina-Alasca, assim que a gente está vindo agora para conhecer a cidade dentro da travessia. Ok. O Martin já está na estrada há uns cinco, seis meses. É isso, Martin? É isso. A gente já fez o sul da Argentina, mas também começou, cruzou por Uruguayana, e graças a Deus, teve a possibilidade de fazer todo o sul. Mas também compartilhou desde Rio Grande do Norte, cruzou para São José, e aí vem para aqui também. E vem vindo devagarzinho, passando Uruguayana, vem e faz, chega Porto Alegre, Porto Alegre Freeway, Freeway Mostardas, Palmares, aquela região Cidreira. É, a gente não viu Porto Alegre, viu São José do Norte, e vem de lá, tudo para o sul, para a estrada, graças a Deus, a BR-101, compartilhou também com muitos postos, muitas cidades aí, pobres dali. Viesse para o Rio Grande, então? Isso, para o Rio Grande, realmente... Passassas a balsa... A balsa, a balsa dali... O Rio Grande do Norte, viesse embora? Isso, isso também. Foi bom? É bom. Boa experiência também, cruzar, não? A rua agradona que tem lá em mim, para... Parabéns, dá um pouquinho para aqui, devagar. Você está com uma ideia de fazer, atravessar o Brasil aqui, conhecer o Brasil, e subir para o Alasca, é isso? Isso, a gente tem um projeto, não? Que vai fazer da Argentina, Alasca, mas, normalmente, a travessia já é um nome de Traça Atlântica, e começa pela Bolívia. Mas a gente, a família mesma, adora e ama o povo brasileiro, e realmente sempre abre as portas muito boas, por isso também decidiu fazer o primeiro país, que saindo da Argentina, fazer o Brasil, que vai fazer toda a BR-101, mas todas as praias, até Natal, e descer pelo Chapada, Bredeiro e Diamantino. Quantos anos você tem, Márcio? Com? Quantos anos? A gente tem 31, e ela tem um ano e 15 dias. E Rose? Também, também tem 31, os dois. E agora, há três meses? E agora, há três meses. O herdeiro, ela ou ele será? A gente tem um pressentimento que pode ser ela, mas, se Deus quiser, ser a boa pessoa e ser a sana, o suficiente. Bom, gente, nós estamos conversando, então, por aqui, com a família do Martin, esposa, filho. O pessoal saiu da Argentina, já chegou aqui pelo litoral norte, vai subir, vai conhecer o Brasil afora aí, vai chegar no lado da Bahia, em quanto tempo, mais ou menos? E a gente calcula pelo Bahia, vai estar dentro de seis meses, aproximadamente, mas, tem certeza que vai devagando, vem conhecendo nas praias daqui, e, com gosto e com prazer, agora, este fim de semana, do carnaval, a gente vai ficar aqui pela cidade. Bom, o filhota está aí, graças a Deus, bem ativo, muita saúde. Rose, essa vinda para o Brasil, te gusta? Nos gusta, nos gusta o Brasil, eu falo um pouco português, de a pouco vou aprendendo, pero amo, amo o Brasil, me encanta o Brasil, a gente é muito boa, não só os paisagens, mas a gente de cada lugar, a pessoa de cada lugar. Muitas praias belas, bonitas lá para cima. Sim, 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 a verdade que estou maravilhada, encantada, e cada vez me sorprendo por cada, por como se vai transformando cada paisagem, a través de cada quilômetro, porque recorremos todos do sul, e a verdade que cambia muito, cambia muito todo, o paisagem, o color de tudo, de todos os árvores, de tudo. Que bom, que bom. Rose, vais ter um bebê brasileiro, vais nascer no Brasil, provavelmente pelo lado da Bahia, né, três meses, seis meses, nove meses, né, aí vai dar uma parada pela Bahia um tempinho? Orgullosamente brasileiro, brasileira, sim, vamos a, vamos a, a fazer o esforço de, de estar um tempo, para, bueno, conhecer o lugar, e, terminar a travessia, terminar a completa, e que nosso bebê seja brasileiro, por suposto. O Martin, me hablava, me falava, em cinco, seis anos ainda, para chegar no Alasca, vamos chegar lá em 2027? Com certeza, é um projeto longo, não? É um projeto que tem, É bem longo? É bem longo, não? Com certeza, vão mudar o presidente, vão mudar religiões, vão mudar o clima, pode nascer uma pandemia nova, por Deus quiser, terminar essa pandemia também, mas, o que a gente sabe que, tem um projeto longo, tem que ser muito constante, tem que material, tranquilidade, de, 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 dirigir, na estrada, tem a seguridade para a família, mas agora, que vem um bebê novo também, mas, não tens medo? Os medos, a gente convive com os medos, todo mundo tem medo, e a gente convive com os medos, mas, os medos, todo mundo fala, oi, o que acontece, se derruba, o que acontece, se, isso pode acontecer, isso pode acontecer aqui, a volta da esquina, pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer país do mundo, mas, com certeza, a gente pode dizer, ninguém te vai falar, ver, recorre o mundo, faz o mundo, que tem, tá genio de pessoas boas, genio, por exemplo, aqui a gente ficou, quando a gente tem pessoas do posto, que, aqui é a lancheria do nego, e essa lancheria do nego, aí foi legal, que compartilhou aqui, o almoço, graças a Deus, aí, e obrigado também, foi muito gostoso, fora disso, sempre, sempre, é muito bom, que no viagem, sempre, pessoas legais, pessoas boas, pessoas, diferentes religiões, e isso que, eu quero dar para meus filhos, fora também da educação, a gente vai dar educação, a distância, online, tem diferentes formas, de estudar também. Certo, uma pergunta, oi? Uma pergunta, Alexandre, o pessoal também está perguntando, como é que vocês fazem, para sobreviver, por exemplo, agora vão ficar uma semana, em Tramadaí, né? Isso. Daí depois, vão pegando trabalho, nas cidades, o que que você faz, o que que ela faz? A gente sobrevive, e continua a viagem, de uma forma, dar aulas de café, eu dou aulas de café, sou barista, você dá aulas de café? Isso. Realmente, anteriormente, como se faz café, é isso? Como faz café, qual é a ideia de café? Você tem um pequeno detalhe, não é um dato, quando você vai pegar o café da manhã, 80 maus, fizeram a sua xícara de café. 40 pessoas, dedicavam ao menos 5 minutos, para que você possa pegar um café da manhã, todos os dias. É um dato, que se você, quando vai pegar o café, realmente tem uma história na xícara, tem muita coisa, não só genética, não só um bom café, ou ruim café, porque também não deixaram de ser café. Você ensina o pessoal, que trabalha em lancherias, e cafeterias, para como servir café, como fazer café, é isso? E isso, e realmente, levar o conhecimento, profundizar a genética, ou se realmente, uma pessoa, queira profundizar, seu café bistrô, ou cafeteria especialidade. Essa é uma forma, que a gente, vai juntando dinheiro, para continuar a viagem, outra forma, eu canto tango, com certeza, você é músico? É, faz música, mas gosto do tango argentino, eu adoro o meu país também, mas que agora, está muito fraco, está difícil lá, a gente ama o país, mas, com certeza, esta semana, que a gente vai ficar aqui, vai poder olhar, que a gente vai estar ficando, e fazendo tango, para as pessoas, e que conheçam, o que é o tango também, e ela, faz arte, sobre pinta, pintura, de diferentes formas, paisagem, e assim, vamos levando a vida, e caminhando, e andando, e viajando. Isso, vai levando ali, graças a Deus, tudo com certeza, acompanhados por ele também, mas, feliz, em família, e algo muito importante também, que a gente, está sempre junto, compartilha junto, eu posso, desfrutar, da sua criança, do seu crescimento, e isso, não tem preços. Certo. E vocês, viajam em que? Que meio de locomoção? A gente tem, um Volkswagen, 12.500, que aqui se conhece, Volkswagen, 12.000? 1.500. A gente, aqui, o conhece como um Dojinho Polara, só que ele é um modelo rural, mais longo, mais parecido ao carro. Um carro forte, bom? É bom. 0.8, é gasolina. A gasolina, né? Tá, e aí, cama, barraca, trabalham, vivem assim. A gente tem, três formas, ou quatro formas, de ficar por noite. Pode arrumar barraca, num campo, em determinado lugar, tem um aplicativo, que o nome é, Coach Surfing, que são pessoas e famílias, que recebem a família, ou viajantes, e, senão, também, a gente pode ficar no carro. Tem, aí, um espaço, para fazer uma cama, para os três, para ficar no carro, até noite, e continuar viajando, outro dia. E, depois, no viagem, sempre acontece, que muitas pessoas, ligam para nós, ou se acercam da gente, e olham o nosso viagem, e convidam a ficar com eles, uma noite. Ô, Marti, a comida, tem duas crianças, uma caminha, uma pequena, tem uma esposa, a comida, como é que é o sistema de comida de vocês? A gente tem, normalmente, comem comida, normalmente, como você faz em sua casa, tem uma cocina, e no carro também, pode fazer qualquer almoço, janta, café da manhã, mas também, como a janta, normalmente, o que acontece? Como vai para o restaurante, sempre pode trocar aí, o trabalho, por a janta, e normalmente, a gente cozinha, no carro, mas, gosta de experimentar, e a gente também, adora, o famoso prato feito, do Brasil. Olha só, que maravilha, né? Então, a ideia de vocês, vai ter ainda mais uns 5, 6 anos de viagem pela frente, né? Até lá, se vier uma menina, ela já vai estar com seus 5 anos, né? Vai voltar para a Argentina, com 5, 6 anos? Com certeza, sim. Ele já vai estar com seus 7? É, certeza. E a vida rola. É, a vida rola, mas, a gente, se deu certo, a ficar na Alasca lá, a gente vai descer, ou para Estados Unidos, ou para o Panamá. Você não tem medo, o Alasca é um território muito gelado, é um território muito diferente. Com respeito ao que você falou, Alasca, todo mundo tem uma Alasca. Você tem uma Alasca, ela tem uma Alasca, eu tenho, e nós temos uma junto. Por que Alasca? Porque Alasca é só um nome. A gente, é o viagem, é o que faz ficar na Alasca. Então, a travessia que faz Alasca. Alasca, eu posso pegar um avião, chego a Alasca, ah, já fiquei na Alasca. Não, eu viajo a travessia toda completa, os países, as culturas, as pessoas, isso é o que faz a travessia completa, eu viajo a Alasca. então, a gente, com certeza, se Deus quiser, depois de Alasca, tem novos horizontes, mas, por agora, vai para daqui a Alasca. está certo, que você faça uma grande viagem, com saúde, segurança, e que você, Dimensão News, está no teu telefone, que a gente possa dizer, bueno, eu estou bem, e a gente bota de novo ali. É, com certeza, o que a gente pode pesquisar, é o nosso Instagram, que é Família Abordo Por El Mundo, Família Abordo Por El Mundo, tudo junto aí, e a gente, em espanhol, mas a gente pode compartilhar aí, mas também, a gente fica agradecido com vocês, por dar a oportunidade, de compartilhar com a cidade, nossa experiência de viagem, mas, a gente apenas ficou, faz uma hora, as pessoas cercam, olham no carro, e se faz, esse encontro, pessoa a pessoa, que a pandemia distanciou, e hoje, novamente, com os protocolos, e com cuidado, com a máscara, a gente pode voltar, a estar um pouquinho mais perto. Boa tarde para você, telespectador, então, para você que está pelo estado do Rio Grande do Sul, que nem ele falou, tiveram pouco tempo aí, na tua cidade, Uruguaiana, nós estamos abertos, para todo o estado agora, a gente estava em todo o estado do Rio Grande do Sul, então, está aqui essa família, que saiu aí de Uruguaiana, saiu da Argentina, passou da Uruguaiana, veio subindo, acabou aqui no Litoral Norte, e a gente está mandando alô para vocês, é um forte casal, que viaja, que tenha muita segurança nessa viagem, muita saúde, que daqui a poucos meses, já vai ter, uma ragaça ali, ou um rapaz, para fazer companhia a ele, obrigado pela companhia, Marte. Obrigado a vocês, forte abraço, fiquem com Deus, e bom, bom carnaval para toda a família. Obrigado, Rosi. Muito obrigado. E um bom parto. Muito obrigada. Tchau, tchau. Olha só, os olhos dele, eu vou te contar. Gente, obrigado pela companhia, José Bueno, para o Dimensão News, direto de Tramandaí. Valeu. Tchau, 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 tchau,